Do Estopel Libertário Autor Hictel Este texto trata-se de um breve resumo explicativo. Para melhor compreensão, sugira a leitura dos originais de Stephen Kinsella, Hans Hermann Hoppe e alguma doutrina jurídica que aborde precursão e punição. O Estopel é um princípio do direito romano que alega que uma pessoa fica impossibilitada pela lógica de defender determinada coisa se esta defesa entra em contradição com suas ações passadas. O pontapé inicial que embasa essa teoria jurídica é que uma pessoa não pode contestar consistentemente sua punição se ela mesma deu início ao uso da força. Ela é dialogicamente impedida de argumentar a ilegitimidade ou impossibilidade do uso da força para puni-la por conta de seu próprio comportamento coercivo. Partindo desse princípio romântico germânico, o jurista Stephen Kinsella inicia a tentativa da demonstração que qualquer pessoa que tenha iniciado agressão contra a propriedade de outrem cairia em contradição caso alegue em sua defesa que o uso de força não pode ser aplicada contra si mesma. Concluído, pois, Kinsella, discípulo do filósofo e economista austríaco Hans Hermann Hoppe, que teorizou sobre uma ética libertária que partia do a priori da argumentação que as únicas ações logicamente passíveis de punição, isto é, força barra violência punitiva legítima e, por conseguinte, legítimas de serem proibidas, são as agressões. Vale ressaltar liminarmente que há três formas de emprego de força por um sujeito a. agressiva, b. defensiva e c. punitiva. O que Kinsella conseguiu demonstrar é que a violência agressiva é a única passível de proibição e de ser repelida legitimamente por força barra violência defensiva ou punitiva. Como consequência, o jurista chegou à mesma conclusão do economista Hans Hermann Hoppe de que a única lei logicamente defensável é a ética libertária, isto é, a lei da propriedade privada, vindoura da autopropriedade. Para melhor elucidação, aconselho a leitura da obra hoppeana Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, que dispõe com mais clareza sobre a ética hoppeana da argumentação, mas de maneira breve e sucinta, possa expor que, da seguinte forma, todos os indivíduos que entram em uma argumentação pressupõem os direitos de propriedade libertários. Também, por consequente, todos aqueles que iniciam o uso da força agressiva contra alguém pressupõem a validade do uso da força, não podendo alegar que o uso da força contra si mesmos é ilegítimo sem que caiam em uma contradição. Ora, pois, se assim fosse, qualquer agressão, inclusive punições e defesas, seriam passíveis de punição e vedadas o seu uso, o que ocasionaria em que não haveria nenhuma forma de punição para ações agressivas. Stefan Kinsella logo demonstra duas formas de tentar se esquivar desta contradição. Universalidade Não seria possível, dentro da lógica, um agressor assumir que apenas é ilegítimo o uso da força contra alguns indivíduos, pois, com isso, seria assumido pelo mesmo a própria punição. Ora, pois, um punidor poderia utilizar o mesmo argumento do agressor contra ele, usando a força contra ele para puni-lo e dizendo que apenas o uso da força contra indivíduos como ele, o punidor, é ilegítimo e que logo ele pode usar a força contra o agressor legitimamente. A relativização dos efeitos da norma para com seus destinatários gera contradição e inaplicação eficaz da mesma. Perenidade O argumento da mutação de visão orientação jurídica ou opinativa ao longo do tempo não pode versar sobre a legitimidade de uma norma penal ou sancionatória, pois aquele que tentar utilizá-la como argumento para não ser punido por agredir acabará dando legitimidade para a própria punição. Já que o punidor poderia utilizar o mesmo argumento em outro momento para usar a força contra ele e, posteriormente, se isentar de qualquer punição, dizendo que mudou de opinião, e assim, suscetivamente sempre se eximindo do efeito da norma. A relativização dos efeitos da norma no tempo gera o problema da arbitrariedade e das esquivas que os agentes podem usar, o que não solveria os conflitos, sendo, pois, uma norma inválida dentro da meta ética. Conquanto o estopel determine que um agressor não pode logicamente redarguir o uso da força contra si mesmo, o mesmo não significa que o agressor não tenha a possibilidade de contestar o uso da força indiscriminado e desregrado contra si mesmo. Há determinada quantidade de força proporcional à utilização contra ele, sobre a qual ele cai em contradição caso conteste, conforme já demonstrado em supra. Entretanto, quantidades de força suplementar utilizadas contra ele desproporcionais podem ser consideradas ilegítimas pelo agressor sem que ele caia em contradição alguma. O jurista Kinsella estabelece tal critério de proporção de uso da força punitiva da seguinte estrutura lógica. Primeiro, toda agressão é essencialmente o uso de um meio. Segundo, todo o uso de um meio gera necessariamente limitações no uso deste mesmo meio por outras pessoas. Terceiro, a punição deve consistir em uma limitação do uso de meios iguais imposta ao agressor. Vou dar alguns exemplos. Imagine que uma pessoa agrida outro com um soco na boca. Entre parênteses 1. Com seu ato, o agressor limitou o uso que a outra pessoa tem de sua própria boca. Afinal, o agredido tinha como usá-la enquanto leva ao golpe e terá o uso restringido após o feito na recuperação à agressão. Entre parênteses 2. Logo, uma punição proporcional seria socar a boca do agressor. Embora esta não seja fundamentalmente a única punição proporcional disponível. A força utilizada na punição não precisa ser necessariamente feita do mesmo modo dos operandes e contra o mesmo bem jurídico, mesmo meio. Desde que ela envolva a criação de uma limitação proporcional de uso dos meios, assim punições podem ir desde castigos físicos até ressarcimentos financeiros, dependendo do caso. Quincella também afirma que há um elemento de subjetividade na punição que abre margens para algumas variações e incertezas, isso por dois fatores. 1. Pelo fato de o valor conferido pelos envolvidos, agressor e agredido, aos meios serem subjetivos e diferentes, tornando suas recepções dos usos da força diferentes. 2. Pelo medo e pela insegurança gerados pelo ato da agressão. Outra observação importante é que pode haver um pacto de conciliação entre o agredido e o agressor. Dependendo da situação, uma punição através de restituição financeira pode não ser proporcional, mas, ainda assim, o agressor pode pagar por seu crime financeiramente, se fizer um acordo com o agredido concordando em pagar determinado valor para evitar castigos físicos. Sobre o delito de homicídio, creio eu não haver a possibilidade de aplicação de pena pecuniária, visto que, além da punição, uma das funções e requisitos de uma norma penal é prevenir o delito. E se tal norma permite essa forma de sanção para um delito tão grave, essa norma não estaria prevenindo o delito, sendo válida, mas ineficaz. Abordarei isso em outro momento. Voltando ao pensamento quinceliano, o mesmo aborda sobre a punição de roubos e furtos, em que o agressor, além de pagar financeiramente ou fisicamente através da punição, deve também restituir o meio roubado, já que o meio já é de direito exclusivo de uso do agredido, não podendo ser considerado como parte da punição e da restituição. É óbvio que o criminoso deve devolver o bem à vítima, visto que sua posse era ilegítima. A propriedade de uso exclusivo e legítimo continua com o agredido. Por fim, a respeito da aplicação prática da punição e da proporcionalidade em um julgamento, a teoria segue da seguinte forma. Primeiro, é provado que houve agressão contra algum direito de alguém. Segundo, vítima estabelece a sanção. Terceiro, o ônus de mitigação à punição de contestar a mesma alegando que esta desproporcional é do agressor. Ora, pois, se ele é o que alega que a quantidade de uso de violência contra ele é aberrante ou negável, o mesmo deve comprovar que a sanção proposta pelo agredido é desproporcional, podendo o agressor utilizar especialistas para lhe defenderem. Quatro, posteriormente à avaliação da contestação do agressor ou depois de ele acolher a punição, caso ele não faça objeção alguma, a punição definitiva pode ser aplicada, não mais podendo haver julgamentos e novas punições a respeito deste processo, já que o seu resultado já foi aceito por todos os envolvidos dentro do que pode ser logicamente aceito. De tal modo, é presumível, através de uma lógica processual, determinar não exclusivamente os direitos que devem existir, os da não agressão à propriedade privada, mas também como eles devem ser aplicados de uma forma justa e como proceder, caso sejam violados, dentro da ética libertária. O estópio possui muita semelhança com o Instituto da Preclusão. Este último pertence ao ordenamento jurídico brasileiro. Em síntese, a preclusão é, no direito processual, a perda do direito de agir nos autos em face da perda de uma faculdade processual, por não ter sido exercida no tempo devido. Por incompatibilidade com o ato anteriormente praticado, ou por já ter sido exercida anteriormente. Fim da leitura, espero que você tenha gostado. Este artigo foi escolhido por um apoiador do canal. Se você deseja escolher algum artigo sem copyright para eu narrar, torne-se um apoiador do canal a partir de 10 realitos lá no meu Apoia-se. Você vai ter acesso à tag de apoiador lá no meu Discord e vai poder mandar uma outra sugestão de artigo para eu narrar. Beleza? Abraço! Tchau!